Fala aí rapaziada, como é que vocês estão, beleza? Eu tava com saudade de poder gravar pro canal E hoje, né, um dia muito importante Não poderia deixar de fazer, né, esse registro, entendeu rapaziada? Então é o seguinte, tô com saudade de falar até isso aqui, ó Então é isso, se você não me conhece, sou o Pedrão, o brabo Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like Conteúdo brabo de carro modificado É aqui, hoje, vídeo, né, do Golzão, meu carro brabo, tá ligado? Ó Pra quem já sabe, aqui é o perigoso, irmão, ó Esse aqui, irmão, tem que tomar cuidado Tem que esconder lixadeira da mão Que o homem é nervoso Ih, Paulistinho, tudo dando-se conforme? Um grau Você tá dando um grauzinho, como é que você já fez? Já Você tá brincando Rapaziada, eu cheguei atrasado aqui, tá ligado? Não peguei aqui uma parte dos processos iniciais aqui Mas o Paulistinho falou que já fez Usa amortecedor, fi Olha aqui Caramba Paulistinho Não faz isso não Rapaziada, então é o seguinte Pra quem sabe e tá assistindo esse vídeo aí Chorão tá Chorão, Paulistinho e Juninho, né? A equipe toda formada Tá instalando a suspensão ar aí no meu carro Tá aqui o homem, gente, ó Hum Que bonito Lindo demais Rapaziada O povo tá ligeiro aqui mesmo Ele falou assim, ó Pedrão, só vou instalar seu carro Se você trazer pra deixar pra mim na minha mão no sábado aqui Vou mexer no domingo A gente vai deixar instalado Em 12 horas Até antes, né? Pelo jeito que eu tô vendo aí A 10 horinha tá pronta aqui Tá quase pronta já Você tá doido, não? Começamos agora Pois é, começou tem 10 minutos, rapaziada Já cortou, já pintou, já pregou ali Paulistinho já fez os amortecedor Né? Tá ligeiro, ligeiro Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó Rapaziada, é o seguinte A suspensãozinha que eu Que eu vou Que eu adquiri no caso, né? É uma Castor Né? É o 8 milímetros, Chorão? É o 8, certo? Que choro? 8 milímetros, certo? Da Castorzinha Né? Eu comprei usadinha, rapaziada Beleza? Usadinha Boa, né? É Eu comprei do Marquim Do Marquim aí Do de Trindade aí Tá ligado? Marquim Naquelas suaves prestações, Marquim Brigadão Ó, a equipe do Juninho tá aqui Dá um salve no vídeo, hein, rapaz Como é que você tá? Tranquilão? Saúde O que você faz? O que você vai fazer na parte do meu carro aí? Vou auxiliar os caras na montagem Você também trabalha com isso também, né? É Só me imagina os caras Tá igual eu Só sapiando mesmo Só sapiando mesmo Tô zoando Tô zoando Tô zoando, hein, meu parceiro Toda vez que chega perto dele Ele tá rindo Quem ensinei é ele É? Eu dei duas horas pra ele aí Se não me faz Pega a mão do nariz Vem, velho Vem, velho Júlio, vem cá Fala com o rapaziada aqui Qual que é a parte que você tá fazendo aí? Vou fazer a montagem das bolsas traseiras A noite você deu o traseiro Passar a fiação e as mangueiras O que é que você chegou aqui? Ah, oito horas Por isso aí que o trinta Moço do céu Não, eu achei que vocês iam Acordar, tomar café em casa Tô esperando o café, né? Não, eu vou lá, eu vou lá Ou eu trazia o produtinho pra vocês mexer Ou eu trazia o lanche Rapaziada, os homens é ligeiro mesmo Você tá doido Falaram que vai entregar o carro aí, rapaziada Já diminuiu a quantidade de tempo Em dez horas, entendeu? Já ia descer o eixo, já Isso aí, rapaziada É o golzão Mais um sonho Rapaziada Mais um sonho Sendo realizado na minha vida Certo? Você que me acompanha, sabe Do meu progresso aí Em pouco tempo, rapaziadinha Por isso que eu falo pra vocês Não precisa Não coloque dificuldade Vai pra cima, entendeu? Não precisa pedir nada pra ninguém É o que eu sempre prego aí Eu vou pro pessoal E as coisas vão acontecer naturalmente, rapaziadinha Hoje tô aqui, ó Tô vendo Tô vendo sendo instalado Expensão ar no meu carro Sei que muitos de vocês aí Pra isso aí é sonho Entendeu? Então, rapaziada Só trabalhar certinho Beleza? O Júnior tá aí, ó Eu tenho cara de dentista? Como é que é? Tudo bem Mas tem cara em você, moço Rapaziada, seguinte Juninho Um dos primeiros vídeos do canal Pra quem chegou aqui agora É um dos primeiros vídeos do canal aí Eu fui lá na loja do Juninho lá Mano, e o vídeo estourou Foi em quem? Menos de... Eu tinha falado menos de 5 horas É Bagulho sim, né? Bravo Moço Menos de 5 horas, rapaziada O vídeo do Juninho lá Bateu 1500 visualizações Um negócio assim, saca? Estourou, filho Então É, não? Então, Juninho É Pois é Não, desde já, né? Eu mandei uma Uma declaração Uma declaração de amor Pra você esse dia, né? Mas você pode ter certeza Que eu sou muito grato Pra vocês Pelo chorão aí Tá ligado? Vocês têm ajudado aí Tá doido? Daqui a pouco vão tirar uma foto Todo mundo Fala pra chorar Pra enchar o cabelo O Juninho falou Que o seu cabelo É até igual piscina É, hoje Dá pra ver o fundo Você é moleque Eu vim pra cá Só por causa da resenha É bonitinho Vai, Juninho Bota o Juninho pra trabalhar Que eu tenho agora Eu só conversando E aí, Juninho Começa a pegar no seu pé Também aqui, viu? Rapaziada Deixa eu mostrar um pouquinho Também aqui, ó As coisinhas Ó, e lembrando, viu? Chorão Precisou de suspensão A ar De meia polegada Piscina, tudo Mano Só trazer aqui Vai dar o grau na hora Na hora, né? Revisão Tudo Fazer motor Fazer motor Até faz motor também Né, Paulichinha? Motor Você mexe também? Só trazer, filho Você tá doido Então é isso aí Rapaziada Então é o seguinte É Vai acompanhando A proposta do Chorão Foi o seguinte, rapaziadinha Ele falou Pedrão Você vai trazer o carro pra mim Eu vou deixar você ver Mexendo alguma coisinha Mas no chão Nada Só que dia que vai ser? Só dia 26 E hoje é que dia? 12? Sei lá Hoje acho que é 12 13, sei lá Dia 13 Hoje é 13, rapaziada Só 16 Aqui é 13 dias só Pois é Duas semanas, rapaziada Vou ficar sem carro Sem ver o golzão aí Certo? Tá ali Mas é isso aí Vai ser por uma boa causa, né? Um sonho meu Sendo realizado O Chorão tá me ajudando E hoje a gente vai entregar o carro Procedendo do evento, né? Pois é, ué Grande dia Eu vou falar pra você Tá estralando, mano Eu acabei de fazer um videozinho aqui Só que eu não soltei ainda 90% dos ingressos já vendidos Não, os que você deixou aqui Acabou tudo já Sério? Precisa de repô Tem dentro da sacolinha aqui Beleza? É nóis Ó E eu quero Você sabe que Eu quero te agradecer Não é porque eu tô gravando Não, mas você sabe Que você tem feito por mim aí Igual o Paulo do Abel É venérico É Te agradeço demais É porque você tem feito pra mim aí Entendeu? A amizade que você proporcionou Novo na minha vida aí Não é porque eu tô gravando aqui Eu sempre quis falar isso pra você Né? E cara Fico sem palavras, né? É nóis Beleza? Eu tô fazendo de coração também Você sabe disso É nóis Obrigado É o mesmo que você tem Feito por mim aí É nóis Quero viajar Deixa eu ir aqui Rapaziada Então Vai se ligando Fui Beleza? Quer não apertar Que essas colunas Tá errada Ô Deixa eu falar pra você Eu nunca Nunca mais Eu Eu não sou desses caras Que tiram roda pra lavar Não sei o que lá Porque eu não tenho tempo É bom É, né? Tava feia a politinha É? Feio e meio Você tá doido Aí você vai meter um sprayzinho Como é que é? Fala aí pro rapaziada Pra eles conhecerem o seu trabalho Né? Tipo assim Saber que Tá mostrando spray aqui Nó vai Nó vai Nó vai Passar Escova de aço Pra tirar tudo Pra tirar essa tinta todinha aí Pra tinta Ficar mais lisinha Sabe? Dar acabamento aqui Não deu ainda Show Deixa eu Deixa eu Deixa eu Então rapaziada Então Vai pintar Passar escova aqui Pra ficar no talento Pra poder ser instalado lá Que o acabamento Do Zoma aqui Fih É referência Né não Pode Tinha? Diferentos iguais Diferentos iguais E você fica longe Do meu carro Com aquela lixada É paratizona Dessa altura Que tá bom Rapaziada Paratizona Tá finalizando o projeto Rapaziada Então é isso aí Finalizar esse vídeo Aqui pra vocês Aqui pra vocês Certo? Vai se ligando Fih Acompanha os projetões Deus vai abençoar Deus tá abençoando Né? Mano Só trabalhar certinho Na moral Na humilde Sem pisar em ninguém Que as coisas Vão acontecendo Beleza? De acordo com o tempo aí Beleza rapaziada? Então vai se ligando Depois eu vou Ver se eu posto Mais alguns outros vídeos Pra vocês aí Vou voltar Programação normal aí Depois do evento Que tá acontecendo A organização Vai pra cima Vai pra baixo Mas vai dar tudo certo Beleza rapaziada? Então é o seguinte Se você chegou até aqui Se inscreva no canal Deixa seu like Comenta Compartilha Né? Que é muito importante E é muito importante Pro canal Tamo batendo 3 mil inscritos E é isso aí rapaziada Só Progresso Tamo junto Vai se ligando Fih É nóis